E aí galerinha beleza já tem aqui serão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô dando aqui para vocês o download da build single do Minecraft P0.14 link na descrição para vocês baixarem então deixa seu like se inscreve no canal se for inscrito segue-me nas redes sociais e valeu falou e fui